E olha, equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão hoje no local onde um avião agrícola caiu em Marabá Paulista. O piloto da aeronave morreu. O Rubens Nakato está acompanhando esse caso e fala agora pra gente ao vivo sobre esse acidente, o que já foi apurado até agora. Nakato, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. A polícia militar, em conjunto com o corpo de bombeiros que atenderam ali a ocorrência, disseram que esse avião transportava defensivos agrícolas, mas ainda não se sabe o motivo da queda da aeronave. Queda que aconteceu ali ontem, por volta de cinco e meia da tarde, quando a corporação, a polícia militar foi acionada e disse que acionou também o corpo de bombeiros e que se deslocaram até o local de difícil acesso na zona rural, ali em Marabá Paulista, numa propriedade rural. Então, o local de difícil acesso chegaram no início da noite para conseguir, então, fazer o resgate do corpo do piloto que estava nesta aeronave. Como você disse, equipes, então, do SERIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, está no local hoje fazendo aí a perícia desse acidente justamente para saber o que causou, então, a queda desta aeronave. Piloto de 67 anos aí, que morreu no acidente, era Luiz Antônio de Lima, ele era morador em Guararapes e a previsão é que o velório dele comece às três da tarde de hoje, na Capela São Luís, na cidade. Um trágico acidente, então, que tirou a vida aí, né, deste trabalhador que fazia o transporte de defensivos agrícolas com o avião. Jéssica. Como as investigações ainda estão acontecendo, a gente, claro, segue acompanhando o caso. Obrigada, viu, Nakato?